A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GEM PENDI GEM PENDIZ JORGETS DO MAPEY GEM PENDIZ LAP EZ MOZE EI HITO DE IRALETAI AFUGAY YUMI SAKI EI HITO DE IRALETAI TOMARA NAY ZEKU SIKI GEM PENDIZ GEM PENDIZ ZEKU SIKI IRALETAI IRALETAI GEM PENDIZ Amém. isations Grabado 情熱をまくやしたい Miranda Hands 踊るほど 泣き会って 重ねた唇 Olhe o modo, Naki a te, O tagai, Jealousy, Moran o sidente, Secau o no namai, Ai ni, O do leite miai, I tira-te, I love you okay. O que é isso? O que é isso? O que é isso?